Ok, vamos lá! Quando ele passar os dados aqui, ele já vai reclamar, ó. Tá vendo aqui? Ele já começou a reclamar, ó. Ele já começou a dizer, ó. Description, require o obrigatório, doidate, tal, 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 tá vendo? Pra gente transformar, pra gente colocar esse carinha aqui em português, a gente precisa só passar aqui, ó. Deixa eu copiar essa pastinha aqui de outro projeto. Vou copiar essa pastinha de outro projeto aqui. Acho que eu tenho essa pastinha aqui, aqui. Cilingue aqui, ó. Cilingue aqui. Cilingue. Aqui, a gente só precisa mudar, deixa eu só pegar essa colinha aqui, ó. A gente só precisa mudar aqui, ó. Locale e ptbr. E também o América São Paulo, né. Ó, aqui a gente muda. O locale. O locale. O ptlocale. O ptlocale. Podia mudar no env também, tá? E aqui o... Na verdade, vamos mudar no env. E aqui o... Na verdade, vamos mudar no env. Beleza. Vamos mudar no env. Porque... Fica mais fácil. Aqui, ó. O ptbr. Já tá até aqui, ó. Precisa só da pastinha. O rollback dele. E eu só não tenho aqui... Ah, tá. Tá aqui, ó. América São Paulo. Tá bonitinho, tá? Então já tá certinho. Deixa eu ver se ele já vai voltar. Já tá voltando em português. Certinho, tá? Então aqui ele vai começar a me dar os erros, né. Então, por exemplo, se eu botar uma descrição... É... Botar aqui, ó. É... Sei lá. É... Pagamento... De... Conta de... Energia. Ele já vai deixar de reclamar 1. Tá vendo? Se eu botar um valor aqui, ó. Botar 200 reais de conta de energia. Depois eu vou ter que fazer essa validação aqui, tá? É... Pra informar que é preciso passar um campo com um ponto e duas casas depois de decimal, tá? Mesmo se for zero, mas vai ter que passar, tá? Depois eu vou ter que fazer essa validação aqui. Ainda não tô fazendo, mas a gente vai fazer essa validação. Data aqui, eu também vou ter que fazer uma validação de data, tá? Porque se o cara passar uma data do tipo errado aqui, eu preciso informar pra ele que... O campo precisa ser uma data. Por exemplo, se eu passar qualquer coisa aqui, ó. Eu tô passando o valor e tô passando a coisa. Ele vai reclamar dizendo que precisa ser uma data Tá vendo aqui, o campo data De vencimento não é uma data válida Pra ser uma data válida Eu preciso passar no formato Americano aqui Mas só que o meu usuário não sabe Claro, a maioria dos desenvolvedores Sabem isso aqui Mas eu vou Depois deixar bem claro isso aqui Então beleza Depois a gente pode ter Uma documentaçãozinha Aí o tipo aqui, vocês lembram que eu tenho o tipo Eu tenho o tipo 1 e o 2, se eu passar o tipo 3 Aí ele tem que cair naquela mensagem Minha lá Ó O tipo selecionado é inválido, tá vendo Aí aqui pra cair nessa mensagenzinha Minha aqui, ó, aqui já foi Então não preciso mais mexer Aqui também eu não tô mexendo, beleza Pra cair nessa mensagem minha aqui, ó, eu preciso que Esse cara aqui Eu preciso Eu preciso Esse cara aqui é um enum É um tipo enum Eu não tenho meu tipo enum aqui Então ele vai dar erro Tá Vou deixar assim por enquanto, tá Beleza, ele vai informar aqui que é o tipo errado Tá, e se eu passar o Se eu passar o E aqui eu não preciso passar, né Porque ele não é obrigatório Se eu passar o tipo 2 Ele é a saída Mas eu preciso passar uma entrada E aqui o tipo de payment Eu posso passar boleto Cartão que é 2 E Pix que é 3 Eu vou passar boleto Beleza Então, como ele passou toda a validação Agora ele vai ter todas as informações aqui Tá vendo Agora eu já posso cadastrar Fazer o cadastro do meu Aqui eu já tenho a possibilidade de fazer o cadastro do meu Da minha transação Tá, então aqui Vou fazer um catch aqui Beleza Fazer aquela mesma coisinha ali Vou fazer o th Beleza O pilot ajuda pra caramba, tá E aí, ó O que acontece Esse cara aqui Eu vou fazer o seguinte Eu posso fazer o seguinte aqui Eu posso já dar um return Um return Tá, eu posso dar um return Já no meu new E aí eu posso chamar aquela classe que eu fiz lá de resource Tá vendo E o que eu preciso passar aqui Eu posso passar aqui Já no meu transaction Ó E aí eu posso passar aqui O meu created Ó Já posso passar aqui O meu created E posso passar o meu data Porque ele já tá todo validado Tá Então basicamente O meu A minha criação Ela tá Ela tem aqui Uma validação Como se fosse um DTO Aqui Eu acredito que não precisa de DTO Quando você trabalha com validação Porque Praticamente Aqui você tem como dizer Todos os seus campos Como você quer que ele venha Tá Tá Isso aqui ó Você viu lá que ele tá dizendo Que o tipo é errado Mas eu posso Na mensagem Retornar os tipos corretos Que o cliente pode mandar Entendeu E eu vou fazer isso depois Pra gente poder Propor Pra quem tá consumindo API Ele ter Uma noção Do que passar aqui Porque ele não sabe o tipo certo Claro que na documentação Você vai colocar Os tipos que podem ser passados Naquele campo ali Mas ele ter Ali no retorno Os tipos que podem ser passados Também é legal Beleza Ajuda né A gente sabe que Ler documentação É complicado né Beleza Então aqui ó Basicamente Ele teria que criar Um Beleza Criou E ele já trouxe pra mim Formatadinho Do jeito do nosso Response lá Do nosso Do nosso Resource lá Tá Aqui ó Certinho Trouxe pra mim aqui Criado bonitinho Tá Se a gente vir aqui Na nossa lista Ele tem que ter assim Agora sim Ele tem que ter duas Duas transações Tá Beleza Então aqui Nós temos Nosso post aqui O nosso put E a gente não tem Esse cara aqui ainda Mas a gente vai duplicar Ah Uma outra coisa Tá A gente pode ir fazendo Aqui ó Pra poder ir melhorando Aqui ó Tirar esse carinha Daqui Tirar esse carinha Daqui Tá Pra poder melhorar Isso aqui vira uma documentação Depois tá gente E vocês vão ver também Que a gente vai Transformar esse carinha Aqui numa documentação Tá E fica online Você pode botar online E dar pra qualquer desenvolvedor Que vai Que vai Consumir sua API Tá Então o que a gente pode fazer Aqui ó A gente pode pegar Esse Carinha aqui ó Vamos logar de novo A gente pode vir aqui Logar de novo Tá E aí O resultado que ele dá aqui É você salva o response Tá O que que acontece Ele fica ali ó O response salva Bonitinho ali Entendeu Você pode chamar aqui ó De Você pode chamar aqui de 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 Tá Ou sucks né Sucks Sucks Beleza Tá Então quando logar E aí A gente não vai mexer por aqui Enquanto agora Aqui também não Aqui ó Na listagem Tá Quando der certo também A gente pode salvar aqui ó Também essa listagem Tá A gente pode vir aqui E claro Botar também sucks Por que sucks Tá Porque se der erro Os erros você pode listar aqui também Tá Na documentação vai mostrar lá Tá Beleza Então aqui tá direitinho Eu tô listando Tá E eu tô E eu tô cadastrando também Tá Eu vou vir aqui ó Vou cadastrar outro carinha Falta de energia E eu também vou salvar esse carinha Tá E aí ó Vou fazer de novo aqui Dar um trabalhinho Mas depois na documentação Vocês vão ver que fica legal Tá Beleza Tem o meu story aqui Então aqui agora Eu posso vir aqui Duplicar E chamar ele De Agora De De update Tá E esse cara aqui Eu vou excluir esse carinha Porque a gente não fez ainda o update Né Esse carinha aqui Que a gente chama de update Ele vai ser um put Tá Agora a gente precisa passar um id aqui Pode passar sei lá O id um Tá Aqui vai continuar a mesma coisa Só que o nosso buddy aqui ó Ele pode mudar um pouquinho né Eu posso mudar a minha descrição Eu posso mudar o meu valor Eu vou poder mudar a minha data de pagamento Então Beleza Se a gente tentar consumir aqui hoje ó Ele tá voltando um porquê Porque lá Na nossa Dentro do nosso update Ele não tem nada aqui ó Mas a gente já tá voltando a nossa transação aqui Tá vendo Eu vim aqui ó E voltar E dar um dd na nossa transação Aqui ó Por esse id que a gente tá passando aqui ó Ele já sabe Que é a transação 1 Tá vendo ó Beleza Então se eu tenho a minha transação aqui O que eu posso fazer É praticamente isso aqui Tá Esse carinha aqui Ele praticamente também vai ser Reutilizado Tá Vou fechar aqui Que tem muita coisa aberta Acaba atrapalhando aqui O carinha aqui A gente já resolveu O que a gente vai fazer né Beleza Bom Depois a gente volta aqui também A gente já tem o nosso Nosso login Beleza Tá O que a gente vai fazer aqui ó A gente vai A gente vai agora Criar o nosso update Tá Eu crio Um Um request Pra cada um Tá Eu acho que tem Bastante coisa diferente Então assim É É legal ali E aí ó Se você quiser Criar um User id update Tá No transaction Ou se você quiser Criar Uma tabela De histórico Pra gente poder saber Cada usuário Que 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 mexeu naquele Que mexeu naquele Naquela transação Na verdade Eu não aconselho Fazer assim Eu aconselho Utilizar um pacote Que o Laravel já tem Tá E é o Auditable Depois a gente vai instalar Esse pacote E aí Ele faz a auditoria direto Na tabela Só você instalar ele E ele passa a fazer a auditoria Na tabela Entendeu Então assim E aí evita Muita coisa ali Tá Ele vai fazer a auditoria Tudo que acontecer Naquela tabela ali Especifica lá no módulo E ele vai fazer a auditoria Tá Então beleza Esse cara aqui Então a gente não vai precisar Por enquanto A gente não vai trabalhar Com ele Tá E aí como é que a gente vai fazer Aqui ó Agora eu tenho um update Aqui ó E aí aqui ó No meu request Eu vou chamar Update Update transaction Tá E aí vai ter o meu data Aqui Vai continuar tendo o meu data Deixa eu passar esse cara Aqui pra baixo Porque ele Já tá bem grandinho Bem Ó Beleza Ó Beleza Então aqui ó Eu já tenho o meu carinha aqui Só que aqui Ele vai praticamente ser isso aqui E ele vai virar isso aqui ó Vai virar um update aqui Tá Basicamente é isso Só que agora Só que aqui A gente precisa Mexer em algumas coisas Tá Por que Meu user ID Já tá lá Não preciso mais pedir Tá Minha descrição Eu posso passar ou não Tá Minha descrição Eu posso passar ou não Posso passar ou não Se eu passar em branco Será que ele vai tentar Apagar o que tá lá O que tá lá na No banco de dados Vamos tentar Vamos tentar ver Então vamos lá Se eu vim aqui Tentar passar o meu pagamento Fazio Vamos ver se vai dar certo Ó Tentar Ele vai dar um erro Porque a coluna Entendeu Então a gente vai ter que fazer o seguinte A gente tem que verificar Se esse cara aqui existe Se esse cara existir Ele vai atualizar Se não Ele não vai atualizar Certo Só que a gente não consegue fazer isso né Então o que a gente vai fazer A gente vai voltar A trabalhar com o nosso Propera lá ó Eu faço assim tá gente Mas pode ser que tenha Um jeito Melhor de fazer tá Eu posso até dar uma olhada Na documentação depois Pode ser Pode ser que tenha um jeito Melhor de fazer Tá bom E praticamente Todos esses caras aqui ó A gente vai precisar fazer Uma intervenção aqui Tá Porque a gente vai precisar verificar os seguintes Se Voltar Description Grava A description Certo? Eu acho que desse jeito que não vai dar não A gente vai ter que olhar a documentação Acho que deve ter um jeito mais fácil de fazer Uma olhada na documentação Bom pessoal Eu tentei Esse método que tá na documentação Somente times Mas parece que ele não Ajudou Tá Eu vou fazer o seguinte Vou tornar tudo No label E eu tiro No label Vou deixar tudo no label E aí Eu removo Eu removo do Eu removo daqui Quando Não for passado Quer ver? Vou tentar fazer aqui Pra ver se tá certo Tá ao vivo né pessoal Tem jeito Ó Tá vendo? Então ó Eu vou verificar o seguinte Quando for null Quando tiver vindo null Eu 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 simplesmente não vou passar ele Tá Vou fazer isso Beleza Como é que a gente vai fazer aqui Tá Array new Filter Filter Data Return ver como que fica o array new e como é que fica o data o array new fica sem o description, ele não tem, e sem o payment date né, é isso que a gente quer basicamente basicamente um array filter resolveu e aí agora sim eu passo o array filter para cá acho que basicamente é isso se eu não passar a descrição ele vai atualizar só o que precisa um 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 Ah tá, ah não Beleza pessoal Seguinte Aqui Eu preciso fazer Essa atualização aqui E aqui eu preciso passar só o transaction Por que isso? Porque quando a gente faz um update Ele não retorna o objeto Que você fez o update O create retorna Mas o update não retorna Então eu preciso fazer isso aqui Agora ele vai dar certo Então se eu vim aqui Eu não atualizei nada aqui provavelmente Mas por exemplo se eu botar aqui R$250 Vai vir aqui e vai atualizar Para R$250 Entendeu? Se eu vim aqui mudar para o dia Vencimento dia 27 Vai vir aqui e vai mudar o vencimento dia 27 Assim a gente faz a atualização E aí claro A gente botou tudo no enable Por que? Porque eu passo o campo que eu quiser aqui O campo que eu precisar passar Entendeu? E aí se eu quiser Qualquer campo que eu quiser atualizar Eu consigo atualizar Tá? Beleza Agora a gente vai para o Agora a gente vai Nós temos o Do nosso crude aqui Nós temos o O read Na verdade nós temos o show Nós temos a lista E aí aqui Deixar eu atualizar de novo E salvar o nosso request Vai salvar esse carinha aqui também Vamos fechando aqui Para não ficar nosso sujo Beleza Então aqui O nosso update Eu também vou renomear E vou colocar Suss Suss Rename Vamos fazer o nosso delete Vamos apagar aqui Esse Suss Porque ele não vai voltar assim O nosso delete Ele vai ser realmente um delete E ele vai só passar o número também Tá? E aí no delete aqui Nesse caso o delete também É bem simples Tá? A gente tem o nosso transaction aqui Tá? Esse é o nosso transaction E aí aqui Basicamente A gente vai fazer o transaction Delete Não passa nada aqui Tá? E basicamente Eu retorno isso aqui direto O que? Delete, cara Retornou true Foi nessa Entendeu? Então aqui O nosso delete Vamos deletar o nosso Um aqui Retornou true Não tem pra onde correr Tá? Deu certo Se a gente for vir aqui Na nossa Na nossa lista Ele já não tem mais o Um Tá vendo? Só tem o três Mas não tem o um Tá vendo? Beleza E aqui também A gente vai renomear pra Success Beleza Só que agora a gente precisa ter Um show aqui também Tá? E aí o show A gente pode copiar Tanto faz Copiar daqui Vou clicar E aí eu vou ter Um método show Vou ter um método show Aqui O meu método show Vou apagar esse Duxo aqui O meu método show Ele vai ser Ele vai ser Um get Que passa um parâmetro Tá? Basicamente é isso Get que passa um parâmetro Ele não tem nada aqui Tá? Ele vai ter um body Só vai ter um get Que passa um parâmetro aqui Tá? Eu não sei se eu tenho Um método show aqui Não tenho Não tenho Mas é bom ter esse método show Porque às vezes eu quero Simplesmente só Verificar se Verificar se Essa transação Ela Quais são As informações Dessa transação E aí eu tenho Esse carinha aqui Método show aqui Tá? Ele já estava até aqui Já estava até aqui Vou pegar só esse carinha aqui Método show aqui Beleza Então aqui Basicamente Tem muito o que fazer Ele vai dar um new aqui Tá? Aqui ele vai pegar o objeto Transaction Tá? E aí é só isso Se ele não tiver Ele vai dar um erro E vai retornar um erro aqui Tá? Basicamente É isso daí Ele tem que ter Esse carinha aqui Tem que ter esse show aqui Mas eu acredito que ele tenha Tá aqui Tá? Então basicamente Se eu vir aqui Model Transaction Ah tá Eu estou tentando passar um Ele não tem É o que eu falei Ele vai dar um erro E se eu tentar passar o 2 Que tem Ele vai trazer o 2 Aqui Eu já vou salvar E a gente já tem aqui O nosso show Sucks Tá? E eu vou passar só ele aqui Para cima Depois do list Beleza É isso Bom A nossa transação Ela tem As nossas funções básicas Aqui né E aí Como eu tenho Todos os Como eu tenho Todas o As possibilidades Aqui ó Eu consigo fazer tudo Consegui fazer o delete Consegui fazer o Esse carinha aqui Consegui fazer o delete Consegui fazer o Todas as funções Aqui né Inclusive aqui O destroy Beleza Esse data table É porque eu quero Entregar Um data table Para vocês Já pronto Paginado Tudo bonitinho Entendeu? Eu acho que fica mais fácil Entregar paginado Já com data table Tudo bonitinho Por que? Porque você consegue Consumir um data table Dentro do seu lado Praticamente todo mundo Usa o data table Hoje né Então eu já vou te entregar Um data table Já paginado Já tudo bonitinho Entendeu? Diferente desse carinha aqui E ele vem até paginado Aqui ó Se a gente vir aqui no list Tudo bonitinho Só que ele não vem Como o data table Tá vendo? Ele vem um Resource ali ó Eu posso paginar Esse cara Tá? Eu posso vir aqui Simplesmente Aqui ó Deixa eu fechar Esse carinha aqui Eu posso vir aqui Na minha lista Aqui ó E de vez eu De eu botar o Eu posso botar Paginate Tá? Posso botar Paginate Bota 20 aqui E dá um get Aqui Tá? E aí ele vai passar Paginar agora Ó Eu acho que eu não preciso Passar o get É só o paginate É isso ó Tá vendo? Aí ele vai vir paginado Bonitinho Tá vendo? Tudo certinho E aqui ó No request A gente pode Eu posso Eu posso verificar Se existe paginação Se existe paginação Eu pagino aqui ó Eu posso verificar aqui ó Request Eita Ó Ó Request Paginate Se não Se não Eu pagino Por 10 Pode ser Tá? E aí você pode passar No request Você pode passar Paginação Entendeu? Ah E é isso Depois a gente vai fazer Um filtro também Tá? Ah Depois a gente vai fazer Um filtro E aí esse filtro Também vai vir Por aqui também Tá? E por exemplo Eu tenho aqui ó Eu tenho duas requisições Eu tenho duas requisições Eu tenho uma requisição Na verdade aqui eu tô Aqui é beleza Eu tenho duas requisições Eu tenho pagamento De conta de energia E vamos mudar Vamos mudar essa 3 aqui Vamos atualizar essa 3 Vamos chamar essa 3 aqui Vamos chamar 3 De Vamos chamar de Pagamento De Pagamento de conta De telefone Tá? Então vamos Acabar que a 3 aqui Agora Ela é diferente Ó Então tá vendo aqui ó Telefone E aí o que acontece aqui? Eu vim aqui Esse transaction aqui ó E por exemplo Eu vim aqui Passar um Passar um Description Description E aí eu vou Eu vou trabalhar com tags Tá? Então assim Por exemplo Description E aí eu vou Eu vou colocar dentro de um Dentro de uma string Tá? E chamar telefone Por exemplo Tá? Telefone E aí Vou passar esse cara aqui Não teve diferença nenhuma né Mas se eu vim aqui ó E eu pegar o meu request Mal Ó Tá vendo? Dentro do meu request Eu tenho a possibilidade De pegar Ó Os dados ali Aí ele passou até Entre string Aqui ó Ó Tá vendo? Então o que eu posso fazer com isso aqui ó Posso fazer o seguinte De vez eu passar Antes de eu passar um Pagination aqui Eu posso passar Um Filter Tá? E passar esse carinha aqui Por que? Eu vou filtrar Eu passar dados Eu filtro esse cara aqui Eu ainda não Eu ainda não tô operando assim Vai dar um erro Tá? Por que que ele vai dar um erro? Porque ele não tem O O pacote Que é o pacote Filter Tá? Mas a gente vai Instalar esse pacote aqui ó Que é o Larvel Filter Ah Larvel Filterable Se eu não me engano Larvel Collection Aqui ó Eloquente Ele não é um pacote Oficial Se eu não me engano Ah Cadê? Bom Tem ele Eu tenho ele Outro projeto Aqui Eu vou mostrar o pacote Pra vocês Ah Eu abri o outro projeto Fechei de novo Cadê? Su Beleza Aqui eu tenho esse pacote Ah Beleza Esse aqui ó Esse larvel Aqui ó Esse cara aqui O cara é bom demais Eu vou até instalar ele Pegar a última versão dele Aí O que a gente faz aqui ó A gente pode vir aqui Pegar o Downsale Composer Require Ó Já até me ajudou Beleza Tá Então agora eu tenho o meu pacote aqui Tá O meu Filter Tá Só que não precisa só isso Eu preciso vir aqui no meu model De transaction E Dar um use aqui No meu Filterable Aí ó É o filterable Ainda não tá pronto Tá Eu ainda preciso vir aqui E criar uma pasta chamada É Model Model Filter Eu acho que é isso a pasta Deixa eu só confirmar Deixa eu só confirmar aqui Model Filter Deixa eu copiar aqui ó E tem alguns filtros ali já Já fica de boa Tá aqui ó Model filter Eu vou excluir alguns aqui Inclusive eu vou deixar de usuário aí ó Deixar o de usuário Só pra daqui a pouco a gente faz o de usuário também Aí aqui a gente chama primeiro o O model Tá Indo singular E depois filter Tá E aqui a gente pode passar o Description Tá E aqui ó Já que é o mesmo nome A gente pode vir aqui E chamar o a function Tá E eu vou dar um like lá E aqui não vai ser name né Aqui vai ser um Search E aqui vai ser um search também Tá E aí com isso É Quando eu passar agora telefone Ele deverá trazer só O que tem escrito telefone Ó Ele trouxe o meu 3 Que tá aqui ó Telefone Tá É Aí aí ó Eu posso Eu posso vir aqui E criar É Filtros É Vários filtros aqui Eu posso por exemplo Criar filtro de ID Tá Eu vou passar meu ID aqui ó E aí Essa coluna aqui E aí o ID Eu gosto de fazer Ele com Realmente só o ID mesmo Ou posso fazer um like né Mas seria bom ser só o ID mesmo Tá Porque aí a pessoa vai digitar o ID Exatamente o ID e vai achar Tá Eu posso fazer um array de IDs Tá E a pessoa Cara Isso aqui é muito bom Tá E aí eu posso Melhor ainda Eu posso vir aqui ó Na transação E eu copiar esses caras aqui ó Já tenho o user ID Description já foi Eu posso fazer por valor Por data de validade Por tipo de pagamento Tá Posso vir aqui Infinita Infinitas possibilidades aqui ó Então vamos lá Vamos fazer por usuário Deixa eu Tá Vamos fazer por usuário aqui ó Vamos pegar o usuário E aí é um relacionamento né E aí ó Quando a gente trabalha com Dois Com Com Palavras É Com múltiplas palavras aqui Aí a gente trabalha assim tá É melhor E aí aqui ó Eu vou ter que realmente Passar o User ID Tá E aí aqui ó Eu passo direto Tá Beleza É Valor né E aí o valor O valor pode ser um Value E aí o valor pode ser E aí pode ser realmente um Function Eu tenho que mudar o nome aqui Quando é valor Eu não sei por que tá Que o Filter Se dá um erro Quando é valor Aqui Por causa da coluna Valor Não faço a mínima ideia O que que acontece isso Mexe Ele dá esse errinho aí Beleza Provavelmente ele deve ter Alguma Alguma Coluna lá no builder dele Lá de alguma Classic Valor Também Tá vendo Então eu posso sei lá Exvalo aí Pra não Pra não ficar tão zoado Eu posso trabalhar com Date E aí a data é um pouquinho Diferente Doe Date Aqui ó Eu posso trabalhar com Doe Date Tá E aí E aí Aqui vai ser Doe Doe Date Aí claro Quando for Maior Igual Ou maior Opa Maior ou igual A search Na verdade não Na verdade eu vou dar um like Vou fazer igual esse cara aqui Doe Date Payment Date Type Aqui é Aqui é Payment Date E aí Esse carinha aqui E também é um nome Composto É uma variável Composta aqui E a gente vai Jogar esse carinha aqui Beleza Tá E aí aqui Aqui não é like Aqui é direto E aqui também não é like Aqui é direto Beleza Acho que é isso Então se eu vir aqui Por exemplo E passar um tipo Passar um type Não Vou passar uma data Aqui no Doe Date Vamos ver lá Uma data que tem no banco Vamos ver Data 27 Só que eu vou ter que passar Ela Convertida Ou eu posso vir aqui E Eu posso vir aqui Deixa eu ver aqui Um carbon Create Deixa eu ver se eu consigo criar Aqui e passar uma data Deixa eu ver aqui Eita Format E aí Eu passo o formato E aí eu passo o formato Bonitinho Aí aqui eu procuro Date Vou tentar passar um do Date aqui pra ver Então Beleza Eu quero esse carinha E Eu vou querer também Um E Doe Date E aí eu vou passar Doe Date Eu vou passar Dia 27 Do A barra Acho que vai dar ruim Vou ter que passar Com tracinho Eu acho não Tenho certeza Que vai dar ruim Deixa eu ver aqui Vamos ver Mas tenho certeza Que vai dar ruim Por causa da barra Beleza Então Vamos passar aqui Com tracinho O que ele está recebendo aqui Ele pegou Ele identificou Que é uma Ele identificou Que é uma data Ele passou Para o formato Certinho Isso Fazer a mesma coisa Aqui no Payment Date Se existir Pega Date Beleza Use Value User ID Type Então assim Funciona pra tudo Como aqui eu coloquei O Requestial Ele vai funcionar Pra tudo E se eu não passar Nada Ele vai trazer tudo Mas eu vou passar Aqui Alguns parâmetros Aí na documentação A gente pode botar Esses parâmetros Aqui Fica legal E tal Beleza O que mais Então Vocês viram aqui Que a gente pode fazer Filtros Filtros específicos E tudo A gente fez o show E aí agora A gente vai partir Pro Data Table Por que? Porque se o cara Quiser consumir Um Data Table Do outro lado Cara Vai ficar Top Ele consumir Ele só vai utilizar O método API Data Table E acabou Ele vai consumir No Data Table Vai botar tudo Que ele precisa Lá no Data Table Já vai dar tudo Bonitinho Pro Data Table Só que A gente vai fazer Isso na próxima aula Beleza? Deixa eu salvar Isso aqui Aula Crude Transaction Salvar isso aqui E jogar Pra vocês Aí Tanto esse cara Aqui Quanto esse carinha Aqui Ele Vocês já podem Baixar aí E aí Até a próxima aula Galera Valeu Ok Let's go Let's go